Bom dia, pessoal! Fábio aqui no canal do Lá de Cá e hoje eu vou encontrar com a Aline. A Aline não conhece nada de Nova York. A Aline chegou ontem em Nova York, galera, e hoje ela concordou em vir para Nova York comigo para conhecer a cidade. Então, eu vou mostrar para vocês as reações dela conforme ela for conhecendo Nova York. Muito obrigado, fique ligado, até mais. Tchau! Estamos aqui com a Aline. Chegou, olha só! Aleluia! Aleluia! Olha aqui, a gente está chegando aqui, tem a Macy's. Daí você vai mais para frente, mais para frente, mais para frente. Olha lá, o Empire State Building. Olha aqui em cima, olha lá. Muito linda, não é não? Que? A 42, que é uma das avenidas mais famosas, fala. Gente, eu tenho um guia turístico maravilhoso. E olha lá que eu estou. Olha lá que eu estou, gente, olha. Deixa eu pegar, deixa eu ter. Aladdin, aqui do lado, no janticeiro aqui atrás. Agora, eu estou indo realizar o meu sonho de ver os teatros da Broadway. E eu vou comer aquele McDonald's, esse filho da mãe que eu sempre sonhei comer. Olha! Atropelada em Nova York. É muito jeito ser atropelada em Nova York. E a Aline encontrou o McDonald's da Broadway. Vamos chorar! McDonald's! Eu sou o McDonald's! Eu estou chorando! E nós estamos aqui no McDonald's. A Aline está chorando porque ela encontrou o McDonald's da Broadway. E isso são as emoções, os pequenos detalhes da vida que fazem a gente se emocionar. Meu cabelo está maravilhoso, olha isso. Em inglês, por favor. Em inglês, por favor. Estas são os pequenos detalhes da vida que nos fazem emocionais. Eu estou muito emocionada, estou chorando. Você está muito emocionada, certo? Sim. Esse é o meu sonho. Não, ela vai comprar um Big Mac, eu vou comprar um salmão. Vamos lá. Vamos lá, vamos adorá-lo. Você vai adorá-lo? Eu posso fazer. Ok. A gente fez o pedido, um do 366 é um sinal. A Aline confundiu a menina ao máximo aqui pedindo maionese. É porque é o seguinte, na Europa a gente compra maionese à parte, entendeu? Ah, é? É. Aqui tudo é complicado. Você pede, eles dão. É, agora a gente está esperando aqui. Dá uma olhada, galera, porque está aqui dentro. Olha só. Eu amo McDonald's, vocês têm noção. Eu vou no McDonald's de todo mundo, mas esse daqui era o maior sonho da minha vida a conhecer. Dois hambúrgueres, alface, queijo, morro especial, se eu falo, pico no Poco de Chico. Esse é o suspeito da Aline, experimentando o primeiro McDonald's dela em Nova York. Ela vai com o tempo e o tempo inteiro. Qual é a sua primeira impressão, amigo, desse refrigerante aí? O primeiro que eu acho que é o lanche mais bonito que eu já vi na vida. Em todos os países que eu já vou comer. A batata é a mais gostosa. Ah, com certeza. Isso é mesmo. Até a Coca. E aquele momento. Está mordida. Pensa num sonho. Eu não tenho um sonho grande, como a maioria dos episódios. Essas coisas me fazem muito feliz. É o sonho, é o gordinho dentro dela. E aí? 0,10. Se eu morresse agora, eu morreria feliz. A Aline, a Aline, ela está querendo acordar o gordo que existe dentro de mim. Ela trouxe um sonho de balsa do Brasil para eu comer. Isso não vai dar bom. Não vai dar bom porque... O que é isso? Ah, batom. Eu, hein? Também. Então, com licença que eu vou comer o meu sonho de balsa. A Coca vem para o McDonald's, Nova York. E ela resolve que ela tem que levar a caixa embora. Porque é lembrança, é souvenir. Ela vai colocar essa caixa ali naquela bolsa. A gente acabou de sair do McDonald's. A gente está lá duas horas. Não sei se vocês têm ideia. Duas horas. Ela ficou fazendo amor com a caixa do Big Mac. Eu queria trazer de... Ah, você trouxe, não trouxe. Não, porque ia ficar carregando na mão, mas... Ah, tá bom. Mas então. Então, agora a gente está aqui no meio da Broadway. E ela está me encontrando... O que é o Hard Rock Café? Hard Rock Café. Agora que o caminhão vai passar na frente. Hard Rock Café aqui atrás. E a gente estava... A gente estava falando... Quando ela estava vendo o vídeo meu... A semana passada que eu coloquei. Uhum. Ela ficou... Abestalhada. Como ela falou no voo. Tipo tiririca. Abestada. Abestada. Com tudo que ela estava vendo. Agora ela está vendo aqui ao vivo e a coisa. O que você está achando? Só abestada. Só ela. A Lili está fazendo o vlog dela e eu estou fazendo o meu. Ela está falando com a família dela, eu acho. E eu estou falando com a minha família do YouTube. E a gente está falando que estava tendo... I am very sorry. Estava tendo uma filmagem aqui do jornal. Sei não, um jornal polonês, né? Sei lá o que era aquilo. E a gente entrou no meio da gravação. Porque a gente pode. Quem pode, pode. Quem não pode, pode, né? Ou se sacode. Ou se sacode dos dois. Eu acho que esse calor está infernal. Está muito calor aqui. Nós estamos de... Eu faço de recado. Nós estamos de sem... Ela está traduzindo para mim. Nós estamos sem blusa. E está muito calor. Está tentado agora o Brasil? Está. A cor do seu humor. Estou contigo, meu amor. O seu nome. Estou contigo, meu amor. O seu nome real. Olha. Olha. Qual é o seu nome? Oscar. Eu estou fazendo um vídeo. É a mesma coisa. Para mim, tirar fotos. A gente está no meio da Times Square. Eu nem te conto. Nem te conto. Tem muita gente aqui. E a Aline está se fazendo de turista. E eu tenho que ser turista junto com ela. Está fazendo os biquinhos dela. E eu tenho que ser turista. Porque o mug é tão lento. Algumas pessoas pensam que o mug é muito flashy. Mas, na minha opinião... A nova brincadeira da Hershey. Colocar a argolinha no negocinho ali. A linha está calajada. Vai, Aline. No Central Park, observando os humanos, os seres humanos, o seu habitat natural. Aqui você pode ver um humano criança, que acabou de descer do escorregador. Ali tem dois humanos que estão em fase de acasalamento. Faz um geomodológico legal de ser acalhado. Ali tem um humano brincando. Eles estão todos cercados aqui. Porque é muito perigoso. Eles falam que a gente não pode alimentar os humanos. Opa, tem um humano que pulou ali. Conectando no Facebook. Para falar que está em Nova York. Fazer o check-in. E aqui, nessa loja consumista, né? Eu já comprei uma boina. Já comprei uma boina. Um casaco maravilhoso. Um casaco maravilhoso por 8 dólares. A gente não está sendo consumista. A gente está sendo realista. Todo mundo precisa de um casaco por 8 dólares. Então, fica a dica. Não julgue. Compre. Então, a Aline passou o dia em Nova York comigo. E ela está indo embora agora. Nós estamos indo embora. Aliás, olha o Fábio. Aline, você gostou? Ficou, escutou. Ficou, mas pode falar. Você gostou de tudo que você viu? Maravilhoso, gente. Estou muito cansada. Ó. Mas é caro de cansado. Só pó. De gol nobre. De coisa nova. É um monte de coisa. Ela achou que não podia. Ela achou que podia, porque ela é uma americana de primeira. Quem não quer a palavra de forma de primeira. Então, tá? Galera, que é uma gata. Galera, obrigado. A Aline também agradece. Obrigada, gente. Obrigada pela força, a todo mundo. E a gente se vê quando for visitar vocês. No Brasil. Quem vier pra cá. Pode dar um toque pra gente. Tá bom? Um beijo. Tchau, tchau. Galera. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.